Bom dia, galerinha! Beleza? Saindo de Gurupito Cantins Com destino a Goiânia Hoje, 14 de janeiro de 2020 Eu estou um pouco carregado Pesado atrás aqui Fazer uma viagem com cautela, vamos ver como que vai dar Estou indo numa época de chuva Espero não pegar muita chuva na estrada Agora são 6 horas da manhã E fazer uma viagem tranquila, com calma, para chegar em Goiânia bem Então ficamos assim Estou saindo de Gurupito Cantins para Goiânia e Goiás 620 km Mais para frente eu bato umas fotos e filmo para vocês Mais a motoca carregada Saindo aqui já no trevo Vamos lá 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 Pegando a BR-153 Aqui Um destino a Goiânia Um destino a Goiânia Pegando o nascer do sol Bom galera A intenção é sair de Gurupi, Tocantins Até Goiânia e de Goiânia Descer para Paraná e Santa Catarina Para a cidade de Palmas no Paraná E... A intenção é essa Que tudo corra bem, que dê tudo certo Vai ser uma viagem aí Norte e Sul Estando em Palmas no Paraná Quero ver se consigo Fazer uns passeios por lá E para a Serra do Rio do Rastro Eu estou bem carregado aqui Com mochilas Só que Praticamente 30% disso aqui Vai ficar lá em Goiânia Vai diminuir a minha carga Para o Sul Porque eu estou sentindo a moto bem pesada Com a frente bem leve E eu vou manter aí Aos 100 por hora Mais ou menos 90, 100 Uma velocidade boa Então é isso aí, pessoal Ficamos assim, galerinha Mais pra frente A gente fala mais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Eis Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós suspirando, gemendo e chorando Nestes vales de lágrimas Ei, pois, a devogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos Que a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos, ó Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce, sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Papai do céu, abençoe a nossa viagem Abençoe os motoristas que vão Abençoe os motoristas que vêm Abençoe os motociclistas Nos proteja, nos guarde, nos ilumine Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a Ti me confiou A piedade divina Sempre me reze, me guarde, me governe, me ilumine Amém Bonita plantação de soja aí, galera Ó Tocantins Tá com uma produção boa de soja Bacana Tá muito bonito de ver a paisagem aí E aí galera Beleza Quase chegando na divisa De Tocantins com Goiás Tocantins com Goiás Tocantins com Goiás Tocantins com Goiás Aí galera Passando A divisa De Tocantins Saindo de Tocantins Entrando em Goiás De Gurupi aqui Deu 137 km Na estrada Tem muito desses Muxão aqui Nós vamos passar agora Isso é um perigo Para a moto Tá louco O maior perigo Esses muxão aqui Tanto para a moto Como para a carro Também A pessoa vem Não presta atenção Pega o pneu ali E o E dá uma Dá uma virada No pneu E aí joga o carro Para o mato Muito perigoso Muito perigoso Mas é isso aí Agora vamos Entrando aqui no estado De Goiás E aí a gente vai falando Bom galera Parei aqui só para vocês terem uma ideia A bagagem está maior que a moto Mas vamos indo devagarinho Devagarinho a gente vai tocando de pra frente aí E vamos filmando Batendo algumas fotos para vocês aí, ok? Então é isso aí Grande abraço